Olá, bem-vindos ao canal Ciência Espacial. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia, sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Isso nos ajuda a continuar e melhorar a cada dia. Você gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o canal? Seja um colaborador. Irá aparecer um QR Code na tela. Vamos para o vídeo. O polo magnético da Terra está se movendo para o oeste, o que tem causado preocupação em algumas pessoas. O polo magnético é o ponto na superfície terrestre onde as linhas de força do campo magnético terrestre são perpendiculares ao plano do horizonte. Ele é diferente do polo geográfico, que é o ponto onde o eixo de rotação da Terra corta sua superfície. Desde que o polo magnético foi descoberto pela primeira vez em 1831, ele vem se movendo lentamente pelo Ártico canadense, mas nos últimos anos, o movimento acelerou significativamente. Entre 1900 e 1980, o polo se deslocou cerca de 15 quilômetros por ano, mas desde 2000, ele tem se movido a uma taxa de cerca de 55 quilômetros por ano. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que o polo magnético está se movendo mais rápido agora. Uma possibilidade é que isso seja uma resposta do campo magnético terrestre a mudanças em fluxos de fluidos no núcleo externo da Terra. Outra possibilidade é que possa ser devido a anomalias na crosta terrestre, como a presença de grandes massas de minério. Então, quais são as consequências desse movimento? Bem, o campo magnético terrestre é importante para muitas coisas. Ele ajuda a proteger a Terra da radiação cósmica e das partículas carregadas do vento solar. Também é fundamental para a navegação, especialmente para bússolas e sistemas de navegação por satélite. O campo magnético terrestre é extremamente importante para a proteção da Terra contra a radiação cósmica e as partículas carregadas do vento solar. Ele atua como um escudo que desvia essas partículas, evitando que atinjam diretamente a superfície do planeta. Sem o campo magnético, a vida na Terra seria muito difícil, uma vez que a radiação cósmica e o vento solar poderiam danificar seriamente a atmosfera e a superfície do planeta. Além disso, o campo magnético é crucial para a navegação. Bússolas e sistemas de navegação por satélite usam o campo magnético da Terra para determinar a direção. Se o campo magnético estiver em constante movimento, como está atualmente, pode afetar a precisão desses sistemas de navegação. Isso pode ser especialmente problemático para navios e aviões que dependem fortemente de sistemas de navegação para chegar ao destino com segurança. Em resumo, o movimento do polo magnético da Terra pode ter várias consequências importantes, incluindo efeitos na proteção contra a radiação cósmica e na precisão dos sistemas de navegação. Por isso, é importante que os cientistas monitorem de perto essas mudanças e alertem sobre possíveis consequências para a segurança da navegação e para a saúde humana. Ademais, o movimento do polo magnético também pode ter impactos em outras áreas. Por exemplo, as auroras boreais e austrais são fenômenos que ocorrem quando partículas carregadas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra. Com o movimento do polo magnético, a localização desses fenômenos pode mudar. Além disso, o campo magnético terrestre é essencial para a proteção de satélites e outras tecnologias que orbitam a Terra. Sem esse escudo protetor, esses dispositivos podem ser danificados pela radiação cósmica e partículas carregadas do vento solar. A boa notícia é que, embora o movimento do polo magnético possa afetar a navegação, isso não representa uma ameaça direta à segurança das pessoas ou do planeta. Os cientistas continuam monitorando a situação de perto e atualizando os modelos do campo magnético terrestre para garantir a precisão da navegação. Por fim, é importante ressaltar que o movimento do polo magnético da Terra é um fenômeno natural e ocorre ao longo de milhares de anos. Os cientistas estão monitorando cuidadosamente essas mudanças e trabalhando para entender melhor seus impactos e consequências. Ainda não há evidências de que o movimento atual do polo magnético seja motivo de preocupação imediata, mas é fundamental continuar acompanhando de perto essa evolução para garantir a segurança das atividades humanas na Terra e no espaço. Em resumo, embora o movimento acelerado do polo magnético da Terra seja um fenômeno interessante e intrigante, não há motivo para preocupação imediata. Os cientistas estão trabalhando duro para entender as causas desse movimento e garantir que os sistemas de navegação continuem funcionando com precisão. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar nosso trabalho. Obrigado. Até a próxima. Tchau.